Olá, primeiro ano! Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula. Se você já fez as atividades da página 11 e página 12, você pode assistir a essa aula. Se você ainda não fez, faça primeiro para depois assistir. Afinal de contas, se você somente assistir às aulas e não fazer atividade, você vai perder, não é isso? Você vai deixar de aprender e ao mesmo tempo também você não vai ter o ponto da postilha que é de suma importância. Nós não podemos fazer atividades apenas porque vamos ganhar ponto. O mais importante é porque nós vamos aprender, passar o vestibular e termos aí um futuro melhor. Ok? Então vamos lá. Mãos na obra, página 11, exercício de número 2. É isso? Exercício de número 1, nós já fizemos. Vamos para o próximo exercício 2. Na última aula falávamos sobre qual é a relação que temos neste exercício de número 2 quando comparada com a figura, não é isso? No geral, a figura geométrica, a quadrada e o retangular e também os desenhos que o acompanham, que são o coração e o quadrado, que é o mais fácil. Então, o coração e o quadrado e a relação que há entre largura e comprimento. Para a primeira figura, percebe-se que nós temos o quadrado e depois um retângulo 2 por 3. Para a próxima figura, nós temos aqui um retângulo, não é isso? Que continua sendo 2 e agora 4. Já podemos perceber que em relação à figura, nós temos o primeiro quadrado e depois o retângulo e esse retângulo vai aumentando o seu comprimento, correto? No primeiro nós temos o lado 2 por 2, depois 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Logo, podemos concluir que o padrão significa o quê? Que o comprimento vai aumentando uma unidade a mais. Então, vamos chamar aqui, primeiro vamos observar a relação que há, já falamos esta relação. Vamos colocar aqui na nossa tabela, não é isso? Nossa tabela aqui da letra A. Aqui nós temos a questão da largura da caixa. A largura da caixa, vamos colocar os valores, não é isso? Largura da caixa, nós temos o lado 2, depois 3, não é isso? Nós temos a largura 2, depois largura 3, largura 4 e largura 5. Em relação aos quadradinhos, nós temos 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então, em relação aos quadradinhos, nós podemos afirmar que está aumentando. Ele começa com 1, por se tratar de quadrado, nós não podemos ficar mudando aqui, senão vai confundir vocês. Nós não podemos ficar mudando. Então, nós temos aqui a largura, o quadradinho, nós temos 1, nós temos 1, depois nós temos 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Em relação ao coração, o primeiro quadrado, nós temos 4 coraçãozinhos, depois nós temos 6 coraçãozinhos, depois nós temos 8 coraçãozinhos e depois nós temos 10, ou seja, está aumentando de 2 em 2. Agora, em relação ao coração, qual relação que há entre o quadrado e o coração? Nós temos sempre 2 e 1 e 4, não é isso? Então, nós temos o quê? Em relação ao quadrado e o coração, nós temos sempre o quê? A soma 4 mais 1, 5, não é isso? Depois nós temos, em relação, nós temos aqui 2 e 6, não é isso? Então, vai ser o quê? 8, depois vai ser o quê? 11 e depois nós temos 14, ou seja, 4 mais 1, 5, 2 mais 6, 8, 3 mais 8, 11, 4 mais 10, 14. Essa é a relação que nós temos em relação ao coração e ao quadradinho. Na letra B, ele disse o seguinte, explique o padrão de formação de cada uma das sequências e escreva uma expressão para representá-las. Então, nós vamos usar aqui uma letra para representar cada uma dessas figuras. Primeiro, nós temos aqui o quadrado, nós temos que dar nomes. Nós vamos usar o seguinte, nós vamos usar L para a largura, nós vamos usar Q para quantidades e C, não é isso? Quantidade de caixas e C para a quantidade de bombons. Observando aqui a quantidade de Q, não é isso? Que relação que há? Ou seja, a quantidade de quadrados vai ser sempre o quê? A quantidade de largura, não é isso? Ou seja, vai ser a largura menos 1, certo? Esses foram os valores que nós temos aqui. Em relação ao coração, em relação ao coração é sempre o dobro. Então, eu vou dizer que C é igual a 2L, não é isso? Então, C é igual a 2L. Agora, em relação ao coração e o quadrado, que relação que há? Não é isso? A relação que há é que é sempre uma soma. Lembra que nós falamos que é uma soma? Por exemplo, se eu pegar aqui a questão de Q mais C, não é isso? Q mais C. Quantidade de bombons e quantidade de caixas é igual o quê? É igual a largura menos 1, mais, não é isso? Mais 2L, certo? Então, é sempre esta relação, a quantidade de bombons com a quantidade de caixas. É sempre o quê? É sempre o triplo, não é isso? É sempre o triplo menos 1. Então, você tirou isso, professor? Vamos observar aqui. Lá no finalzinho, nós chegamos à conclusão que é 5, 8 e 11. Ou seja, 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. 4, o dobro de, por exemplo, o dobro de 3, 6. 6 menos 1, 5. O dobro de 4, 8. Não é isso? E assim sucessivamente. Então, qual é a relação que temos aqui para a terceira linha? Relação que nós temos é que é 3 lados menos 1. Certinho? Então, 3 vezes a largura. É isso? 3 vezes a largura, menos 1. Isto é a relação que há entre a quantidade de quadrados e o coração. Por exemplo, nós temos aqui 4. E aqui nós temos 1. Vamos imaginar aqui. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, nós temos o lado. Depois, nós temos 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. E assim sucessivamente. Esses são os exercícios letras A e B. Agora, a letra C. Vamos ver o que está pedindo a letra C. Quantos bombons haveria uma caixa 2 por 8? Olha, quantos bombons haveria uma caixa 2 por 8? Aqui seria o que? A relação que há a quantidade de bombons mais a quantidade de caixa. Ou seja, Q mais C. Que relação que há? 3 vezes 8, menos 1. 3 vezes 8, 24. 24, 24 menos 1, 23 bombons. Beleza? No exercício de número 3, nós temos aqui uma outra relação com números figurados. Vai ser que preste bastante atenção, porque ele é um pouquinho mais complexo que os demais. Ele disse assim. Números figurados são aqueles representados pelo número de pontos que determina a configuração geométrica. Considere esse diagrama. Represente os primeiros números retangulares assim. Notando por Rm, o enésimo número retangular, tem-se que R1 é igual a 2, R2 igual a 6, R3 igual a 12, e R4 igual a 20. Então, o primeiro nós temos 2, para o segundo nós temos 6, e o terceiro nós temos 12, e o quarto nós temos 20. Qual é a relação que há entre estas sequências? Percebe-se que do primeiro para o segundo nós temos o triplo, do segundo para o terceiro nós temos o triplo, do terceiro para o quarto nós não temos o triplo. Então, não há relação de 3 em 3. O que nós precisamos fazer é a questão de R1 menos R2. Por exemplo, se eu colocasse aqui a diferença entre o segundo e o terceiro, o terceiro e o segundo, o quarto e o terceiro, qual é a conclusão que nós podemos chegar? É isso? Por exemplo, vou colocar aqui os valores. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o segundo menos o primeiro, o segundo menos o primeiro, seria 6 menos 2. 6 menos 2, 6 menos 2, 1. Não sei de fato o que aconteceu aqui. Acho que eu perdi. Vou dar uma pausa para ver o que aconteceu. Beleza? Perdi o mouse. Ah, sim. Vamos dar continuidade aqui. Perdi o mouse, mas retornamos aqui. Então, se eu pegar o segundo menos o primeiro, vai ser 6 menos 2. 6 menos 2, 4. Se eu pegar o terceiro menos o segundo, terceiro menos o segundo, vamos multiplicar logo, né? Ele disse que o segundo sempre é 2. Então, 6 menos 2, 4. Ou seja, poderia representar também por 2 vezes 2. Eu poderia representar. O terceiro. O terceiro é 12. Então, seria 12 menos 6, 6. Eu poderia representar isso aqui. de que forma? 2 vezes 3. Se eu pegasse o quarto. O quarto, ele disse que é 20. 20 menos 12. 20 menos 12 é quanto? 20 menos 12, 8. Não é isso? 8. Eu poderia representar o 8. De que forma? O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então, percebe-se que nós temos sempre que o dobro das sequências naturais começando pelo 2. O dobro de 2, o dobro de 3, o dobro de 4. Certo? Então, podemos chegar na conclusão seguinte. Quer dizer assim, ó. Se a diferença entre dois números retangulares consecutivos vale 100, então, o maior deles é O. Então, se ele fala da diferença entre dois números, sabendo que a soma dele é igual a 100, qual é a lógica que nós podemos ter? Percebe-se que nós sempre temos dois números. Então, dois números, ou seja, 2N, não é isso? Tem que ser igual à soma dos consecutivos, que é 100. Correto? Então, nós temos aqui que o modo que é 100. Ou seja, N é igual a 50. Essa seria a conclusão que pudéssemos chegar. Ou seja, alternativa letra B. Questão do número 4, para a gente ganhar tempo. Ele disse o seguinte, olha. Calcule a soma dos décimo sexto primeiros termos da sequência da fórmula T2 mais 3. Então, ele já deu a sentença matemática, ele já nos deu a fórmula. Não é isso? Basta a gente calcular a soma dos dez primeiros. Décimo sexto primeiro. Décimo sexto. Desculpa, gente. Vamos lá. Substituindo, então, na questão, eu disse que é 16. Então, vai ficar 2 vezes 16, 32. 32 com 3, 35. Não é isso? 35. Mas é só isso que ele quer saber? Obviamente que não. É sempre o que é a extremidade com a inferioridade. Ou seja, superior com inferior. Se eu tenho 16 termos, então vai dar quantos termos? A cada 2 para 1. Ou seja, vai ser 35, não é isso? Mais quanto? 35 mais a soma do último termo. Ou seja, 35 mais 5. Não é isso? A soma do último termo. 35 mais 5. Isto é igual a 40. Se eu tenho 16, então, eu vou ter a metade. Ou seja, 40 vezes 8. 40 vezes 8 só pode ser igual a 320. 4 vezes 8, 32. Beleza? Questão de número 5. Ele disse o seguinte. Na sequência 1, 3, 5, 7 e 9. Quais serão os próximos 3 números? Que sequência difícil é essa, hein? Então, percebe-se que a sequência está indo de 2 em 2. Então, o próximo vai ser 9 mais 2, 11. Não é isso? 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. Nem preciso fazer isso aqui. Vamos fazer direto. Aí ele disse o seguinte. Letra B. Considere que N é os naturais exceto zero. Qual das seguintes fórmulas representa o termo desta sequência? É claro, vou dar uma dica para vocês aqui. Toda vez que você tem a sequência e ele pergunta qual é o padrão, você usa o método da substituição, que isso sempre vai dar certo. Por exemplo, no primeiro. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2. 4 mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Percebe-se que parece que nós temos aqui uma sequência. Mas acontece... E o número 1? Ficou com quem? Certo? O número 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Não serve. Então, é o dobro menos 1. Por exemplo, o dobro de 1, 2. 2 menos 1, 1. O dobro de 2, 4. Menos 1, 3. O dobro de 3, 6. Menos 1, 5. O dobro de 4, 8. Menos 1, 7. O dobro de 5, 10. Menos 1, 9. Então, a questão que me permite calcular desde a primeira sequência até a infinita sequência vai ser a questão, ou seja, a alternativa 3. Cuidado com esse tipo de questão, viu? No exercício do número 6, iremos fazer a letra A, certo? Porque a letra B, ela é de interação. Considere o problema dos números triangulares, não é isso? Representado anteriormente. Usando o procedimento de Gauss, determine uma fórmula para encontrar um termo qualquer da sequência. Então, é isso que ele está falando. Ele quer um termo que representa a sequência. O que vimos lá no termo de Gauss? Que é sempre o que? O limite inferior mais o limite superior. O segundo com o penúltimo e assim sucessivamente. Nós vamos criando uma espécie de extremidade. Sabendo disso, nós podemos criar uma fórmula. Ou seja, qual vai ser essa fórmula? O primeiro com o último. Ou seja, o primeiro. Vamos representar aqui, né? Se eu fosse representar aqui o T de N, por exemplo. O T de N seria o quê? Seria o primeiro, que é 1. Não é isso? Com a extremidade, que é N. E o próximo? O próximo seria 2 mais N menos 1, que é a extremidade. E o próximo? 3 mais N menos 2. Essa seria a teoria, não é isso? Ou seja, essa seria a fórmula que eu consigo encontrar sempre, 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 sempre a lógica, ou seja, a divisão de cada termo. Então, como ficaria esta seção? Nada mais é do que T de N, não é isso? T de N seria o quê? A quantidade dividida por 2, porque nós estamos somando. Que multiplica 1 mais N, certo? Essa seria a lei de formação. Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a progressão aritmética. Então, tudo isso que nós estamos comentando, tudo isso que nós vimos, está somente dando um princípio para levar pela fórmula. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a fórmula da PA. Não é isso? Eu sei que a maioria dos alunos já conhece essa fórmula, porque ela é muito falada. Beleza? Até mais, pessoal. Um abraço. E aí E aí E aí E aí